Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô no começo do vídeo pra avisar vocês. É a nova promoção aí que tá saindo aí no canal. Pra quem utilizar o código amigo aqui, depositando qualquer valor, vai tá aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São R$200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial. Igual teve mês passado da Sair, que teve agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15, tá ali R$16 até R$17, uma Ateris que você tá ali testada em campo, beleza? Então pra tá, só utilizar aqui o código amigo, o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de R$50 pra cima, eu tenho um vídeo especial aí de R$30 a R$50. E se depositar R$200, R$300, o brinde aumenta aí pra R$100, R$1.000, chega até R$300, beleza? E, manos, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, por aí você vai vir nesse formulário aqui, que tá aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário, com todas as informações aqui. E as skis começam a liberar dia 26, já começam as entregas. Eu entrego mais ou menos 60 skis por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord. Eu tava meio aí que eu tava de duente, né? Eu equipei Corona, mas já tô melhor, já tô voltando. E, cara, você vai preencher com o print que usou, o link da sua Steam. Pra quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil. Clica pro direito. Link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu tô explicando. Trade URL. Inventário. Propostas de trocas. Quem pode me enviar propostas de trocas? Trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então, coloca, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch pra receber os coins. Data do depósito, super importante. Se alguém te indicou, você coloca. Ou se você me conheceu pelo YouTube. Lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois pra mim guardar seu brinde, beleza? Se você tiver caro entre 200, quanto você depositou. Você vai escolher aqui, brinde especial. Link do seu perfil, CSGonet, aqui, ó. Clica no seu nome. Vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu tô fazendo esse tiroide como preencher, porque muita gente pede, não. Não sabe como fazer isso. É isso, cara. Depositou aí. Você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A. Cara, tá até com auxílio se você depositar aí. Com skin também. Skin de DOS, skin de CS. Tem Bitcoin. Aqui, se você colocar aqui, por exemplo, 10 dólares. Bitcoin, cartão de crédito. Cartão de crédito nacional pela G2A. Beleza? É Copay. Ela tem vários tipos aqui, ó. Ethereum. Então, você... WebMoney, você escolhe o que você quer depositar, cara. Então, é isso, guys. Bora lá. Bora lá. Aproveitar a promoção ainda, a TELIS, 200 primeiros. É isso. Bora lá, então. Bora lá. Venha lá. Hello. Eu vou abrir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo, galera. Estou hoje mais um vídeo com o CSGO.net. Estamos hoje com 400 dólares. E, mano, lembrando, código amigo ativo e vídeo especial... ...passou no começo do vídeo também a comprovação de entregas. Então a gente vai estar testando a caixinha da Black Friday no CSGO.net. Uma caixinha, cara, muito top. 9 dolinhos. E tem, cara, só tem skin top, pra falar a verdade, cara. Tem algumas skins que não pagam, claro. Mas mesmo as que não pagam, são skins bonitas, cara. Então vamos lá abrir 400 dólares dela e vamos ver o que a gente consegue aqui, cara. Começamos quase com o Profit, ó. Perdemos ali 1 dólar e 20 por aí. Lembrando que essas skins valem mais caro fora do site. Essa caixa tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 facas e 3 duva. Ou seja, 10 especiais. Vamos ver o que vem aqui pra gente. Dragon Fire e Caimã. 51 dólar, gastamos 18. 3 vezes o valor praticamente ali, um pouquinho menos. Profit God. Cara, eu queria muito ganhar uma Karambit Slaughter, cara. Seria God, hein? Ou uma Handwespers. Tá, agora eu acho que não deu legal. Vamos ver. 7, 3, beleza. Não deu bom. 1, 7, 11, 3. Outra que não deu bom. Beleza. Ela tem algumas skins que são bem baratas. Mas também quando dá bom, dá bom pra caramba, né, cara? Então é uma faca 50, 50. Se passasse, a gente tava rico. Mas não passou, então deu ruim, eu acho. Tá, perdemos mais um pouquinho. Vamos abrir mais umas aqui. Vamos ver o que vem pra gente aí, guys. Nossa, podia vir pra gente uma faquinha, tá? Qualquer uma. Principalmente a Karambit Slaughter, né, cara? Um sonho de consumo. Tá. 29, deu ruim. A K se move. Beleza, 43 Profit. Lembrando que a gente mostrou 400 dólares. Tem que ter mais do que isso no final de computado bom. Claro, tem uns 35% de bônus do código amigo, mais 15% do NIG. Então, 350... Não, 300 ali já seria Profit, mais ou menos. Tá, 62 Profit. Cara, será que a gente pega uma skinzinha rara até o final? Uma Lu, uma Faca... Uma Udifire, uma Blaze, já pensou, cara? Uma Blaze ou uma... É... Com Injector também é carinha. 41, mais um Profit. Uma M4 se move de 100 do olhinho. Tem Temperatriz aqui, né, não? Mas tem a Orion de 60. Fechando tipo de 300, já pensou? Beleza. Tá, deu ruim. Isso daqui deu bem ruim. 26. A gente vai abrir aqui a penúltima vez de 4V. Vamos ver aqui. Dragon Fire. Beleza. 42, 22, 74. Profitaço. E as últimas vezes de 4V, sobrou 10 centavos. Mano, uma Gatizinha. Vai só pra gente falar que a gente não ganhou uma Faca. Uma Gatizinha, velho. Gatizinha, Gatizinha. Tá, veio 3x90 se move, velho. É uma conspirância. Mano, a gente começou com 400. Estamos saindo com 440. Profitão. Na caixinha aí, bem top. Cara, esse vídeo hoje vai ser um pouco rápido, porque já teve a comprovação ali. Beleza? Então, vai ser um pouco menor esse vídeo, mas... Vamos fazer o seguinte. Antes de tudo, vamos fazer uns contratinhos aqui, ó. Primeiro, como tudo, esses itens baratos, 13 dólares. E veio pra gente 4. Beleza, deu horrível. Mais um contratinho barato aqui, velho. Até 3 dólares só. É. De 7 dólares, 14. De caso, mano, vamos fazer um aprimoramento com esses 14 dólares aqui. Vamos pegar uma skin de... Como é que 10 vai? 74%. Não veio. Beleza, mano. Estamos saindo aqui, então. Com 415. Perdemos 30 dólares, mas tá bom, cara. Tá bom. Estamos no Profit. Lembrando que tem 35% do código amigo de bônus. Depostado. Mais 15% do NIC. Sessegonete. Ou seja, 50% de bônus. Se você depositar ali 300 dólares, você ganha 150. 450, tá ligado? Qualquer valor que você depositar, você ganha 50% a mais. O site tem 40% de desconto aí. Na promoção. Não. 50% de desconto. Eu não tinha visto isso. Tá 50% de desconto no site inteiro, cara. Aumentaram o desconto. Eu não tinha visto isso, velho. Tá tudo mais barato, cara. Incrível, mano. Incrível. Olha a caixa do Lula aqui de dólar, velho. Corram, aproveitem aí. 50% de desconto da Black Friday nesse final de semana. E é isso, guys. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva. Até a próxima. E fui. Tamo junto. Vamos finalizar aqui. Vai um bônus pointinho. Vai. Só pra... E... É. É isso. Valeu.